Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre adição e subtração de matrizes. Então, acompanhe aqui comigo os objetivos da nossa aula. Quais são os objetivos, pessoal? Compreender as condições para que duas matrizes possam ser adicionadas ou então subtraídas. O que mais? Calcular a adição e a subtração de matrizes. Duas matrizes ou três matrizes, nós vamos calcular essas duas operações em matrizes. Você já sabe adicionar e subtrair com os números reais, mas como adicionamos e subtraímos com matrizes? Então, vocês vão ver, pessoal, que a ideia é muito simples, é a mesma que a gente já tem de adição e de subtração. Então, acompanhe aqui comigo. Um exemplo aqui, uma situação problema, pessoal. O direito igualitário ao voto entre homens e mulheres no Brasil é uma conquista que as mulheres obtiveram com muita luta ao longo de nossa história. Para elas, o direito de votar e de receber votos foi instituído apenas a partir de 1932. Observe a quantidade de homens e de mulheres eleitos deputados federal e senadores da república em duas eleições aqui no Brasil. Então, aqui nós temos a tabela, pessoal, que ela mostra a quantidade de candidatos eleitos para a Câmara Federal do Brasil. Então, mulheres em 2014 foram apenas 51, enquanto que homens foram 462 eleitos. Em 2018, aumentou um pouquinho. Quantidade de mulheres, 77, mas olha a diferença para a quantidade de homens, 436. Para o Senado Federal, pessoal, em 2014, 5 mulheres, 22 homens. Em 2018, 7 mulheres, 47 homens. Então, notem, pessoal, pelos dados apresentados aqui, que ainda é muito pequeno a quantidade de mulheres eleitos, se comparada com a quantidade de homens. Então, aqui, pessoal, nós reescrevemos a tabela, pegamos essas informações que estavam aqui em uma tabela e escrevemos como matrizes. Então, olha só, a matriz A está representando a quantidade de mulheres e de homens em 2014 e 2018, para a Câmara Federal. A matriz B está representando a quantidade de mulheres e a quantidade de homens nos anos de 2014 e 2018 para o Senado Federal. E aqui, pessoal, nós vamos fazer a soma da quantidade de mulheres e quantidade de homens para, tanto para o Senado Federal, para a Câmara Federal, como para o Senado Federal. Então, olha só, em 2014, foram 51 mulheres para a Câmara Federal e para o Senado 5. Então, 51 mais 5 resultou em 56 mulheres no total. Em 2018, pessoal, 77 com mais 7, que resultou em 84 mulheres homens, pessoal. Em 2014, 461 para a Câmara e 22 para o Senado, um total de 484. Em 2018, 436 para a Câmara e 47 para o Senado, total 483. Então, note, pessoal, que a professora está adicionando normalmente. Qual que é o único cuidado que eu tenho que ter? O único cuidado é pegar na mesma ordem, ó, o elemento A11 da matriz A, o elemento A11 da matriz B. O elemento A12 com o elemento A12 das respectivas matrizes. Então, é só respeitar essa ordem, pessoal. Se eu somo na mesma ordem, vai ficar certinho. Foi o que a professora fez aqui. Esse somou com esse. Esse, o A22 com o A22 da matriz B. Feito isso, respeitou isso? Somar e subtrair é a mesma ideia que a gente já tem, que a gente já conhece de sempre, né? Então, aqui. Exercício 1, pessoal. A matriz A de elementos A e J de ordem 3 por 4 representa os veículos vendidos pela filial A de uma concessionária. Sendo o elemento A e J a quantidade de veículos vendidos no mês I do trimestre J de 2020. De maneira análoga, a matriz B de elementos B e J e ordem 3 por 4 representa as vendas de veículos realizados pela filial B no mesmo período. O que nós queremos? Letra A. Em quais meses as filiais venderam a mesma quantidade de veículos? Letra B. Determine a matriz A mais B. E letra C. Quantos veículos no total foram vendidos pelas duas filiais no terceiro trimestre? Então, vocês têm que observar as duas matrizes que foi dado, né, pessoal? Aqui, ele quer saber quando que houve a mesma quantidade de venda, né, em qual período, olha só. Quando que houve a mesma quantidade de venda, se fosse para eu ajudar vocês? Olha aqui, ó. Mesma quantidade, os elementos são iguais. Então, vocês vão olhar para as matrizes e vão responder as perguntas. Façam isso no caderno, já já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. Façam isso no caderno, já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar aqui a correção comigo. Então, nós temos, pessoal, as duas matrizes, A e B. Aí, o que que diz, pessoal, que é importante a gente anotar, ó, mês I, então quem está representando o mês é o I, do trimestre J. Então, mês I, então, mês I, trimestre J. Conhecemos as duas matrizes e nós queremos responder essas perguntas. Então, vamos começar aqui, letra A. Em quais meses as filiais venderam a mesma quantidade de veículos? Então, eu quero a mesma quantidade, pessoal. Basta eu olhar para as duas matrizes e ver onde os elementos são iguais. Então, olha só, este elemento, que nesse caso eu poderia dizer que é o elemento A13, é igual a esse outro elemento A13. Então, foi vendido. Lembrando que o mês é o I e o trimestre é o J. Então, poderia dizer que está representando o elemento A13 igual o B13, que corresponde a 20, que é no primeiro mês do terceiro trimestre, ó. Primeiro mês, terceiro trimestre, ok? Desculpa. O que mais que é igual, pessoal? Aqui, ó, o elemento A31. Concordam? A31. O que significa isso, professora? Terceira linha, primeira coluna, com o elemento B31, que corresponde a 21, esse número. O que significa, pessoal? Mês, mês 3 do primeiro trimestre. Então, corresponde ao terceiro mês do primeiro trimestre. Então, é por isso, pessoal, que é importante ficar ligado ao que ele estava falando, que o I e o J representam, ok? Letra B. Determine a soma de A mais B. Então, como a professora falou, basta olhar para as matrizes e somar na mesma ordem. Então, olha só. A11 com o B1, certo? Respeitou isso, a soma é igual, ó, 27 mais 32, 59. Não vou somar todos, pessoal, porque a ideia é sempre a mesma, ó. Vou somar esse daqui, ó. O elemento A34 com o elemento B34. Então, estou somando aqui e aqui. A soma dos dois, 28 mais 34, 62. Então, só respeitar a ordem, pessoal. Tenho que pegar elementos que ocupam a mesma posição na matriz A e na matriz B. E aí, sim, adicionar. Vamos fazer mais um aqui, pessoal, ó. O elemento A22. Segunda linha, segunda coluna. Vou somar com o elemento B22, ó. Tá na mesma ordem? Tá. Então, resulta no elemento 28, que é a soma dos dois, ok? Letra C. Quantos veículos no total foram vendidos pelas duas filiais no terceiro trimestre? Então, I, mês, J, trimestre. Então, a coluna está representando o trimestre. Eu quero saber o terceiro trimestre. Terceira coluna, terceira coluna. Aí, vou somar todos os elementos. 20 mais 14, mais 14, mais 20, mais 17, mais 16. Porque eu quero somar as duas filiais. Qual foi o total? Total de 101 veículos vendidos. Tanto pela filial A, quanto pela filial B. A soma dos dois, ok? Você sabia? Então, acompanha aqui. Acompanhe a situação. Então, aqui, pessoal, nós temos o turno e o idioma. Duas tabelas aqui representando. Então, aqui, ó. Uma escola de idiomas possui duas unidades de estudos, que está representado aqui. De acordo com as informações desses quadros, vamos escrever as matrizes. Então, ó. As informações apareceram aqui. Unidade 1, unidade 2. Nós vamos escrever essas duas unidades em forma de matriz. Então, nós vamos fazer a matriz A e a matriz B. Correto? Matriz A, matriz B. Unidade 1, unidade 2. Com base nessas matrizes, podemos obter uma única matriz que representa a diferença entre a quantidade de alunos das duas unidades por idioma e turno. Para isso, subtraímos a matriz, da matriz A, os elementos da mesma posição na matriz B. Então, agora, em vez de adicionar, a gente está somando, a gente vai subtrair. A ideia, pessoal, como eu falei para vocês, segue a mesma. Só cuidado com a posição que eu vou pegar, ó. 21 A, um, 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 com o B, um, um. Então, 21 menos 15. Resulta em quanto? 6. Se você toma cuidado com isso, pessoal, não tem erro. Por exemplo, ó. O A, três, um. Com o D, três, um. Então, é 24 menos 17. Que resulta no número 7. E para os demais, a mesma ideia, pessoal. Então, só respeitando a ordem. Vou pegar aqui o A, dois, dois. Preciso pegar aqui o B, dois, dois. Certo? Feito isso, pessoal, a ideia de somar, subtrair é a mesma. Um exercício para vocês praticarem, pessoal. Então, diz o seguinte. Uma equipe de criadores de jogos para celular acabou de lançar dois jogos. O avião maluco e o furabolo. Nas versões A e B. As tabelas abaixo, abaixo, mostram o número de downloads de cada jogo, em cada tipo de versão por dia. Então, nós temos aqui a tabela, pessoal, que ela mostra a quantidade de downloads no dia 24 e no dia anterior, no dia 23. Qual jogo e a versão, né? Versão A ou versão B. Então, o que nós queremos, pessoal? Primeiro, nós vamos tirar os dados dessa tabela e transformar em matrizes, que a gente já sabe fazer. Perfeito. Continuando, pessoal. De acordo com os dados da tabela, elaborem a matriz B menos A. Então, a gente vai querer fazer a subtração. Mas não é A menos B. Notem a ordem. É B menos A. Interpretem o que são os valores dessa matriz de acordo com o contexto do enunciado. Então, como a professora falou, olhem para as duas tabelas, transformem os dados em matrizes e aí façam a subtração. Só tomar cuidado, pessoal. Não é A menos B. É o contrário. É B menos A. Ok? Respeita a ordem. Faz ali no caderno. Já, já a gente volta com a correção. Faz ali no caderno. Faz ali no caderno. Faz ali no caderno. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí pessoal, resolveram? Então vamos aqui para a correção. Então, esse exercício pessoal, vocês podem ver, ele não era difícil, ele era bem simples, a ideia de adição e subtração. Nós temos aqui na tabela as informações referente ao download de jogos em dois dias do mês, do mês de outubro. Primeiro, nós vamos passar essas informações que estão na tabela para matrizes, então eu vou fazer a matriz A e a matriz B. Aqui pessoal, matriz A ficou, na verdade aqui ó, esse daqui são os dados da matriz A e esses serão os dados da matriz B. Tem que tomar cuidado pessoal com o que se quer, tem que tomar cuidado pessoal com o que se quer, na verdade ele quer o seguinte, ele não quer A menos B, ele quer B menos A. Então olha só, a minha matriz B, os elementos estão aqui ó, matriz B tem os elementos 67, 89, 122 e 144, menos a minha matriz A. Quem são os elementos da matriz A? 23, 21, 28 e 36. Para fazer a subtração pessoal, basta respeitar a ordem, eu tenho que pegar os elementos que estão na mesma posição, na matriz B e na matriz A. Então aqui ó, já deixamos na ordem B menos A, matriz B menos a matriz A. E agora vamos fazer A1, B1, na verdade é aqui né pessoal, B1, A1, já que é o que é a matriz A. O que é o contrário? E fazemos 67 menos 23, que resultou em 44, 89 menos 21, 68, 122 menos 28, 94, 104 menos 36, 68. Então a ideia pessoal, de subtrair as matrizes é idêntica ao que a gente já tem intuitivo, correto? Aí possíveis e respostas pessoal, porque era para a gente interpretar essas respostas. Então a matriz diferença, que é essa matriz C que representa a diferença de B menos A, pode-se dizer que ela é a quantidade de downloads feito a mais no dia 24 de outubro, correto? Então hoje pessoal, nós falamos um pouquinho sobre a adição e subtração de matriz. Então a adição pessoal, basta lembrar, eu só vou conseguir adicionar matriz A e matriz B se elas forem da mesma ordem, certo? Então eu posso somar a matriz A, 3 por 2, com a matriz B também 3 por 2, elas tem que ter a mesma ordem. Aí respeitando né pessoal, a posição, tem que pegar elementos de posições correspondente nas matrizes. Subtração pessoal, subtração idêntica, só posso subtrair matrizes que forem de mesma ordem. Então posso subtrair uma matriz 4 por 4, A, de uma matriz B também 4 por 4, ok? Aí fazer A menos B é o equivalente a fazer A mais o oposto da matriz B. Tanto faz, as duas maneiras estão corretas e significam a mesma coisa. Então nessa aula pessoal, nós falamos um pouquinho sobre como realizar a adição e a subtração de matrizes. Espero que vocês tenham gostado e até breve!